A cigarrinha do milho pode provocar danos econômicos severos por conta das doenças do complexo do enfesamento. O controle da doença tem sido um desafio permanente para os produtores. A agrônoma Mara Guzman, da agência Adapar em Pato Branco, monitora a microrregião e as amostras coletadas são enviadas ao laboratório para identificar se os insetos estão contaminados com os agentes que causam o enfesamento. Adapar monitora as lavouras de milho em todo o estado do Paraná com armadilhas em pontos determinados como esta. No ano passado, o enfesamento do milho causado por este inseto provocou perdas e prejuízos muito grandes aos produtores de milho do estado e aqui da microrregião de Pato Branco. Neste ano, a infestação da cigarrinha foi menor por razões climáticas, o que gerou um certo alívio para os produtores. Mas o estado de alerta contra esta praga tem que ser permanente. Agora a gente está finalizando a primeira safra de milho, o monitoramento, que é um monitoramento semanal. A gente faz a troca da armadilha semanal para quantificar o número de cigarrinhas, para até ter esse alerta para o produtor, conforme tem o aumento, para o produtor se alertar na questão da fase de controle e das medidas protetivas. E agora a gente vai instalar em duas lavouras de milho safrinha. E o produtor, é importante ele saber que ele tem acesso no site da Dapar, tem os dados semanalmente das cigarrinhas por região. No caso, vai ter aqui da nossa microrregião Pato Branco, esses dados, para quando o produtor quiser consultar, para ficar sabendo se teve aumento ou não da população de cigarrinha. As estratégias de manejo podem ajudar os produtores a produzir safras livres da doença. Uma das formas de controle da cigarrinha é evitar plantas guachas, como nesta lavoura de soja. Mara inspeciona as plantas e identifica que em todas há grande quantidade de cigarrinhas. São estas plantas que permitem que o inseto continue seu ciclo. A Dapar está fazendo um pedido a todos os produtores para que realizem esse controle, para que não precise chegar no ponto de ter que ter um vazio sanitário do milho, por exemplo. Como já tem na soja. Como já tem na soja. Então, por isso, a gente sempre pede, faz esse apelo aos produtores que realizem o manejo dessas plantas guachas, que eliminem, não deixem na lavoura. Na verdade, é cuidar do próprio patrimônio, porque o primeiro prejudicado é o produtor. Exatamente. Quem vai ter o dano econômico, quem vai ter o prejuízo, é o produtor, é o produtor de milho. E por isso que tem todo esse trabalho de vigilância, de prevenção. Com a doença sob controle, o DERAL estima para esta segunda safra, no primeiro relatório do ano, a produção de 15,4 milhões de toneladas de milho em 2,6 milhões de hectares cultivados. Mas vale lembrar, a vigilância do produtor deve ser permanente. O ciclo da cigarrinha é curto e, a qualquer vacilo, o grau de infestação do inseto pode gerar danos econômicos.